Testando coisas com o Franza Legal e pagava minhas contas, isso mesmo, esse quadro tá falido, dois anos já que ele não dá resultado Mas eu continuo fazendo porque me iludo com esses brinquedinhos que aparecem nos anúncios Esse, por exemplo, com a promessa de fazer patinhos escalarem uma escadinha e descerem com o boão enquanto eu toco Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar Ah, vocês sabem que eu posso me decepcionar muito, mas com certeza me decepciono com você aí Que desgostado testando coisas com o Franza Legal e nunca sequer deu um like Então seja coerente, se você gosta, se apoia, se inscreve, faz o login aí no e-mail E só na vinheta clássica, que a gente adora pra gente abrir esse brinquedinho, vamo lá Testando coisas, testando coisas com o Franza Legal, testando coisas com o Franza Legal, testando coisas com o Franza Mas são muitos anos testando coisas, já estou precavida, como sempre, com as minhas ferramentas Porque ele nunca sabe o que esperar desses brinquedinhos complicados Vamos abrir essa bodega Sabe que tem que ser com o maior cuidado, porque eu devolvo Tenho sete dias pra devolver e pegar meu dinheiro de volta, né? Ui, olha gente, eu tenho uma abinha Vocês sabem que eu adoro quando eu venho com essas abinhas de mochilinha Pode levar na escola e falar Oi gente, eu tenho um piano patinho feliz doisinho Olha lá, ó, os patinhos sobem a escadinha e deslizam pela rampa Toque o pianinho, sons de animais, músicas, joguinhos e notas musicais Ai que bonito gente, para maiores de três anos Ou seja, deve ter peça que dá pra engolir Então ó, criança, vira Tenho bastante E aqui como montagem, vamos ver como é que é Ai meu Deus Estou tão animada, mãe Exatamente o que eu pedi Olha, olha Uma escada Gente, aqui que eles vão subir E o que que é isso aqui? Ai, o que que é isso? Olha a rampa Que eles vão descer por aqui Ai, parece que é difícil de montar Mas a gente vai conseguir Ih, temos aqui Gente, esse aqui que é o patinho? O flyer? Convite? Que que é isso aqui, gente? Será? Nossa, esse aqui se for o patinho Como é que ele vai subir aqui? Nossa, mano Propaganda e ganote só tem um também Olha a capa, falou que tem um monte Falou que tem patinhos Uh, piado Gente, mas não tô acreditando nisso Seu pezinho 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 Ai, ali, ó Ai, que bonitinho Os patinhos vieram no saquinho Que bonitinho Gente, muito fofos eles Olha Então é isso Vou montar então Mas antes vamos ver onde põe a pilha Já tem parafus Os patinhos vão pra cigarro E não vão mais voltar E a mamãe vai fazer Quá, 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 quá E nenhum patinho vai voltar de lá É isso Ai, entendi Essa aqui é a mamãe, né Pela embalagem dá pra ver Que ela fica aqui Vendo os filhinhos voltar de lá Das montanhas Para brincar Ó Ó Eu sou extintiva E já sei Agora essa rampa Nossa, que difícil Encaixa o lado A com o lado B Mas isso aqui é assim? É assim, né Ai, coitada da mamãe Ai, quebrou Gente, que difícil Não dá não Ó Ó esse aqui Não Não quebrou Vai mamãe Seus filhinhos vão subir daqui a pouco Pra brincar E você vai ficar sem filhos De luto Que eu não vou fazer eles voltarem de lá Ai, vou pegar os patinhos Ai, três patinhos Vou dar nome pra cada um deles Ó Ó Ai, que bonita a rodinha Ai Ai, como eu sou nervosa Esse aqui vai ser o Beethoven O Chopin E o Bach Meu top 3 melhores compositores Olha que gracinha, gente Agora bora ligar, né Gente, a pilha Não botei a pilha Gente, vem estragada Eu não acredito Nossa, que burra Tem um botão de ligar e desligar aqui Ó Mas também, né? Porque é dois interruptores Um botão Ai, isso aqui é pra mudar os modos Isso aqui é pra ligar Ai, os patinhos, gente Será que eu vou subir aqui mesmo? Não, agora falando sério Eu deveria tocar Cinco patinhos foram... Mas eu não sei as notas Vou ter que tirar de ouvido ali Porque se eu começar a tirar aqui Vai perder a graça Os patinhos vão mexer Eu não quero Vou tirar de ouvido Peraí Cinco patinhos foram passinha Além das minhas Para brincar A mulher gritou Quá, 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 quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quá, quá Ah, é isso, né? Ai, chegou a hora Tira os patinhos pra ver as notas Que tem Que às vezes as notas não é É tudo aleatório Não vai dar pra tocar nada Ai, escada média Vai lá, vai lá Vai quase subir Dó Então dá pra tocar a musiquinha da Xuxa Faz o zuço Não sei se vai dar Mas fica até o final Para eu abençoar esse brinquedo Para a próxima criança brincar E os patinhos ficarem com a cor do vermelho Vamos lá Beethoven Chopin e Bach Subindo as montanhas para brincar Cinco patinhos foram passear Que bonitinhos! Ai, eles sabem de verdade Isso era verdade o propaganda Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas cinco patinhos voltaram de... Ben! Eita pá Tiii 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 Lá Perfeito, aprovado Propaganda não enganosa A gente vai, parece que está estuprando o pato atrás Mais Ai, que bonito Uuuuuh Uuuuuh Que bonito Uuuuuh 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 Que o Twitter E o unicórnio Então vamos ouvir Cachorro Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Nível 1. Nível 1? O que foi? Uu, que pena. Pelo quê, vaca? É mó rápido. Nem uma criança consegue, não. Gente, uma criança super dotada desse brinquedo. Olha que velocidade que ela faz as luzes. Peraí. Pera! Aperte a tecla que acender a luz. Tá, peraí. Tudo pronto. Tá, vai. Vamos lá. Tá. Nível 1. Uh! Excelente. Rebens. Nossa, imagina o nível 2. Nível 2. Que pena. Porra, mano. Nossa senhora, que apelão. Que isso? Senhora, criança agitada brincando. Já pensou? Quebra no primeiro dia essa bodega. E o modo 5, toque a música. Cada tecla uma nota da música. Ah, é pra iludir a criança que ela sabe tocar. Que ela fica lá, na mesma tecla e sai música. Entendi. Até você reconhecer a música que é, você tem que fazer o ritmo certo. Então já ensina ritmo pra criança. Pra reconhecer. Ah, tá errado, ó. Né? Não é. Eu tô fazendo o ritmo. Então alguma coisa eu tô tocando. Esses pato irritam, viu gente? Não é legal não. Já vou até falar pra vocês. Parece que as crianças correndo pra lá e pra cá. Não é legal, ó. Não. Cai. Aí você tem que colocar de novo. Não sou eu que tô balançando isso. Não sou eu. Tá faltando alguma coisa? Já fiz tudo. Não fiz? Cantei, joguei. Eu acho que agora só falta batizar, né? O brinquedinho com a música do Pazuzu. Que é tradição aqui no Tessano Coisas com França Legal. Já deixou o seu like? Então bora batizar. Mas aí esses patinhos tem que ficar diferente, né? Porque eu vou tocar a música do Demônio. Eles tem que ficar de cabeça pra baixo. Eles vão ficar de costas. Inferno. Será que eles vão subir de costas? Ao contrário, Xuxa. Ao contrário. Olha, eles sobem de costas. Nossa, que possuídos. Só que esse aqui não quer higieninho. Tá recusando a entrar pro lado do mal. Anda, menino. Você vai também. Olha como é que o mal não compensa. Eles atolaram na vida e não sobem. Tá vendo como esse brinquedo foi batizado pra não tocar músicas ruins? Então é isso aí. A gente fica a lição. O mal não compensa. Ai, pessoal. Então é isso. Eu adorei o Pianinho Patinho. Realmente não foi propaganda em canal. Não tô decepcionado. Mas vou devolver com isso do dinheiro. Mas a gente se divertiu. É isso que importa. Então coloca nos comentários um link ou uma sugestão de um brinquedo. Se vocês querem que eu testa aqui ou a gente acaba com esse quarto de uma vez. Tá uma bosta. Então é isso, né? Beijo do França.